Quando a gente só pensa na gente, a gente estraga os outros. Vocês imaginam um agampamento desse tamanho, com essa multidão que já está aqui no sábado de manhã, com a possibilidade de vez em quando de cair uma chuva. Aí começa um telefone que toca, ou uma pessoa que fica levantando e andando para lá, para cá. Irrita quem está do lado, não é? Irrita quem está do lado, irrita quem está pregando. Cada um, sim, eu falo abertamente o que eu sinto. Eu acho que é falta de desrespeito, eu acho que é estragar a palavra. E a gente não deve jamais colocar isso, principalmente no ambiente religioso. Cada um tem que fazer um esforço, cada um de nós. Para que crie-se um clima de harmonia, de silêncio. Tem uma criança chorando, berrando, leva lá abaixo. O que o outro é obrigado a aguentar? Não é? Muitas vezes a criança não aguenta ficar uma hora inteira em silêncio. Então já fica lá no cantinho assim, leva ela, dá uma voltinha, sacoar e pronto. Criança precisa disso. Tem equilíbrio. Tem que consertar a rede. Eu não posso pensar em mim, ah, eu vou lá porque vai ter um momento de oração, de cura comigo. Vocês sabem que não tem isso, não. A coisa vai acontecendo conforme o clima das pregações e das orações. Porque senão a gente reserva num momento específico e os outros ficam andando, falando, estragando. E não cria esse clima que a palavra quer criar para nós. O grande poder da cura não é a minha palavra, não é a minha oração. É a força da palavra de Deus. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando abrir caminho, tirar os obstáculos para que essa palavra, é essa palavra que cura. É essa palavra que tem poder.